Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje fazemos nosso throwback, continuamos nosso throwback no Oriente Médio Vamos agora, a gente está no Parque da Ferrari, agora vamos ali para o ladinho no Parque da Warner É melhor que a Disney? Cara, não, a Disney é muito maior, tem muito mais coisa Mas o sorriso que você vai sair ali do Parque da Warner, principalmente para gente que é brasileiro Que cresceu assistindo Liga da Justiça, Tom e Jerry, Scooby-Doo, os Flintstones Cara, isso é algo sensacional, cara, tem uma réplica da sala de justiça ali Uma réplica verdadeira, cara, aquilo é demais A hora que você chega, porra, a gente adorava os super amigos quando era criança Aquilo faz o nosso coração bater mais forte, assim, o poder da nostalgia Além de uns brinquedos muito legais São parques pequenos esses parques na Yas Island É um parque que você faz não mais que um dia ali E um dia você consegue fazer pelo menos dois parques aí Eu não cheguei agora, abriu o SeaWorld, diz que é maior agora que abriu Eu não tinha aberto quando a gente estava lá ainda Isso é uma coisa, novamente, o Parque do Dubai e Abu Dhabi é imperdível Sempre que você vai, sempre tem novidade ali Mas, olha, para você que é brasileiro, você que cresceu assistindo Liga da Justiça Scooby-Doo, Flintstones, Tony Jerry O cara vai bater muito forte no teu coração É um lugar imperdível, sensacional Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like Essa é a Dica da Semana, até o próximo vídeo